A CIDADE NO BRASIL NÃO BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Andar aqui para as vivendas, temos carro da policia O CIDADE NO BRASIL OI Diz Agora estou. Não tenho um capacete, preciso capacetes soplentes. Luto desta merda. Tenho aqui um arm em frente. Vou dar ele. 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 Vamos. Vamos ver daqui. Onde? Quase a entrada. Vamos lá um bocado. Mete-me lá em cima. Lá mais para cima. Aqui em cima nesta aqui está bom. Nesta aqui. Agora que vai lá um bocado. Vamos lá. Vamos lá. Espera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para nesta lá. Está para trás. Está para trás. Está para trás comigo. Está bom. Estão dois jips. Tenho aqui dois jips comigo. Estão atrás da volta. Estou cedido. Estão três jips. Está quente. Este jogador já está batendo. Está quente. Estão cansados. Estou aqui de certeza, não é? Vai! Ai, 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 ai! Outro lado do seu piso entra aqui. Ai, é que uns caralhos. Estou aproxando. Já se atropou. Eu vou pegar o carro. Vá para onde? Para onde? Para onde? Para onde? Está bem? Eu tenho um carro muito bem frito. Estão um carro em todo lado. Tem um carro a vir para mim! Ajuda! Vai pegar o carro. O que é que vai pegar o carro? O carro é tão longe de nós, bro. Não, 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 é para o carro, mano. Tem um gajo lá em cima. O carro vai 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 lá em cima. Arranca! O carro vai lá em cima! O carro vai lá em cima! O carro vai lá em cima! Não, não, não! Não, não, não! Pera aí, pera aí! Você tem o carro no carro de baixo não vai lá em cima! Escute aí, entretanto! E aí já está. Ele desfazou o carro, mano. Não tem um, caralho, vai! Vamos mudar o carro, temos que ir para trás nós! Não, puta! Anda, caralho! Caga no carro, caga nesse carro! Este carro é uma bomba roxa! Tem gajo atrás nós! Já vêm em quatro! Entra! Entra, entra, entra! Espera, mas está ali mais gajo à frente! Tenho que só fazer um clipe, espera aí! Está um clipe! Já tenho, já tenho clipe! Está só x-meta! Foi eu que matei agora aqui! Eu estou a ter o presidão muito pitíssimo, isto é do seu carro, não é? Tu curteste? Não, eu queria puro tu, em baixo da aerosprei, está na merda! Você está na época. Você está na época. Mas é o que você está a gente que tem. Não é, não é, não é. Você está na época. Ganhar este jogo ou não? Acampa-te. Vamos jogar com o gajo. O que é ganhar isto? Porque mais quilos não fazes. Diz? Calma, foda-se. Uma win é uma win. Eu tenho leme, eu não tenho leme. Ah, já não tinhas leme. Não, mas eu já tenho leme. Ah, já não tinhas leme. Não, mas eu já tenho leme. Não, mas eu já tenho leme. Vai ficar nesta casa, isto vai fechar para esta casa. Vou ter pegadas atrás. Pegadas atrás. Eu sei. Anda, anda. Carro. Carro a vir para aqui. Cuidado. Tenho que dar eles. Tenho aqui um dentro comigo. Carro. Opa, Danny. Opa. Ao below. Estou a dar-lhe, estou a dar-lhe, estou a dar-lhe Faltou-lhe lá atrás ou era esse? Não, era esse, era esse Estou a dar-lhe, tens de apanhar makeshift Já tenho makeshift Calma, 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 está cheio Vou olhar outro sniper Calma Zé, estou a dar-lhe Tenho que apanhar as bandas desse bacana aí que mataste Tens aqui granadas se quiser Veja Estão lá dentro do teu luto Estão lá dentro do teu luto Estão atrás do prédio ver onde é que está o sniper Estou a andar a partir, não podes andar agora Está bem Zé, mas eu tenho que ver onde é que eles estão Aonde? Estou a andar a partir Atrás do prédio há um Eu é que estou atrás do prédio, Zé Estão alguns aqui nesta floresta, bro Tens Espera, espera, espera Olha, dois, dois, dois Estão a um, não Não sei, sou Não sou eu que estou a dizer os que faltam Calma que isto está a fechar para nós Vamos sair daqui São quatro equipas, puto Quatro equipas, uma delas somos nós Somos dois Tira-lhe o colete Carro Ali à frente Calma, puto Calma, agora tens que ver onde é que está o sniper Dois carros Este daqui está sozinho, calma Vamos aqui para dentro, puto Calma, estou aí para o pé de ti Ele já está caindo até comigo, anda até comigo Estou a dar-lhe, estou a dar-lhe Estou a dar-lhe Anda para aqui Anda para cá Nós somos os únicos que temos dois, bro Aqui não estamos de save, aqui não estamos de save Anda para dentro disto Estás? Calma Puto, tenho que dar-lhe o pé Um gajo aí ao nosso lado Colete Está só vivo, está na bomba de gasolina Só está um vivo, está na bomba... Não tens vida, puto Estou a dar-lhe, caralho Está dentro da bomba de gasolina, oh gajo Assim Onde está, não está, não vais Está, não Está, não E aí, o caralho! Está aí, está aí, está aí, está aí. Está aí a tua esquerda. Está aí, está aí.